Música No próximo dia 6 de fevereiro, a Câmara Municipal de Parnaíba vai dar início ao ano legislativo de 2023. A nova mesa diretora da casa tem como presidente o vereador Daniel Jackson, do Solidariedade, que estará à frente do legislativo parnaibano até o final do ano de 2024. Nos últimos tempos, as transmissões online das sessões, solenidades e audiências passaram a ser uma realidade, aproximando o cidadão das atividades desenvolvidas pelos 17 vereadores. A meta agora é ampliar ainda mais o conteúdo disponibilizado para a população através da TV Câmara de Parnaíba, e com isso levar mais informação com transparência e agilidade sobre o que acontece aqui. O compromisso é fazer com que o parnaibano possa acompanhar de perto o trabalho dos vereadores. E é aqui onde nós estamos, no plenário da Câmara Municipal, que acontecem os debates importantes para os rumos da cidade. E vale lembrar que qualquer pessoa pode vir participar presencialmente das sessões, solenidades e audiências. Com mais participação de todos, o poder legislativo só tende a melhorar. E quem da luta, todo ardor não lida, ao som do brado, salve, ó Parnaíba, possui o brilho da paz bendita, que sobre nós fugir palpita. Nós somos a TV Câmara de Parnaíba, uma TV online do Legislativo Parnaibano.